Para ter um canal no YouTube, não basta você criar uma conta na plataforma e sair publicando os vídeos de qualquer jeito. Você pode até fazer isso, mas tem uma série de configurações que são muito importantes e vão ajudar no seu crescimento. Então vem comigo que eu vou te mostrar 6 configurações que você deve ativar no seu canal para garantir tudo funcionando da melhor forma possível. Oi, oi! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vão direto ao ponto, nas principais configurações que eu recomendo você garantir que estejam ativadas para que o seu canal do YouTube acumule mais resultados ao longo da sua jornada. O primeiro passo é clicar no nosso avatar aqui no canto direito e depois acessar a opção YouTube Studio. O YouTube Studio é a área do YouTube onde a gente consegue controlar todas as configurações, conteúdos, ajustes importantes do nosso canal. Então essa é a área que vai nos garantir ter acesso e controle de tudo o que está acontecendo. A primeira configuração que a gente vai garantir para o nosso canal é a aba Sobre. Para isso a gente vai clicar em Personalização e depois em Informações Básicas. E aqui nessa área Sobre, a gente vai escrever sobre o nosso próprio canal. Essa vai ser basicamente uma bio do seu canal e do conteúdo que você produz. É um espaço para a gente colocar informações sobre o nosso propósito, o tipo de conteúdo, com quem a gente quer conversar, qual é o nosso público, para quem que a gente direciona esses conteúdos. E vai ser ótimo para que o YouTube acumule mais informações sobre o nosso próprio canal, porque a gente vai colocar ali palavras-chave e termos que estejam associados ao universo de conteúdo em que a gente atua, mas também para que as pessoas que nos encontrem na plataforma entendam melhor quem nós somos. Qual é o conteúdo que a gente compartilha, o que a gente traz, o que a gente oferece ali para eles, para que essas pessoas possam facilmente nos conhecer melhor. E olha que eu tenho visto muitos canais que colocam nenhuma informação na aba Sobre, ou informações muito curtas, sem estrutura e sem relevância. Então é muito importante que você garanta, primeira configuração, que a sua aba Sobre, que as suas informações dessa sessão sejam bem estratégicas. Seguindo aqui a gente vai para a próxima configuração. E vamos agora clicar nesse botão configurações. E aqui a gente vai acessar muitas opções de ajustes que são bem importantes. O primeiro deles que eu quero te mostrar são as tags do canal. Se você nunca ouviu falar, tags dentro do YouTube, elas funcionam como etiquetas para catalogar o nosso conteúdo. A gente consegue adicionar tags a cada vídeo que a gente publica. A gente pode colocar palavras-chave e termos que fazem sentido com o universo de conteúdo que a gente está compartilhando. E eu posso adicionar essa mesma lógica de tags ao meu canal do YouTube. Não necessariamente a um vídeo específico, mas ao canal como um todo. E eu faço isso através dessa opção aqui de configuração. As tags que eu adicionar aqui vão ajudar o YouTube a entender melhor sobre o meu canal. Que tipo de conteúdo eu compartilho? Para quais pessoas esses conteúdos fazem sentido? Então no meu caso aqui, como eu sou um canal que fala sobre YouTube, sobre estratégias na plataforma, sobre criação de conteúdo, as tags que eu adicionei são como fazer SEO para YouTube, otimização de vídeos, crescer no YouTube, como fazer thumbnail. Tudo isso contempla a variedade de vídeos que eu trago aqui no canal e ajuda o YouTube a entender que eu sou relevante para esses assuntos. Próxima configuração que eu quero que você garanta que esteja ativada aí no seu canal é essa aqui, ó. Permitir que os espectadores criem clipes com os seus vídeos. O que isso significa? Quando essa configuração está ativa, o YouTube permite com que outras pessoas selecionem um trecho do nosso vídeo para compartilhar nas redes sociais, onde elas quiserem. Então elas podem escolher entre 5 a 60 segundos do nosso vídeo e compartilhar isso como um clipe independente. Essa função vai gerar um link específico, que quando for compartilhado no WhatsApp, no Instagram ou em qualquer página da internet, vai ser visualizado por outras pessoas. Então é legal que a gente garanta essa configuração ativa para que o nosso vídeo tenha mais potencial de ser compartilhado, de ser mostrado para novas audiências. Seguindo nas configurações, a gente vai agora para essa seção aqui, padrão de envio. Isso é ótimo e pode facilitar demais a sua vida. Padrão de envio é a área onde a gente vai incluir as informações que a gente sempre repete nas publicações dos nossos vídeos. Então, por exemplo, se no título do meu vídeo eu trago sempre uma informação, se a descrição dos meus vídeos tem sempre dados, como as minhas redes sociais, um pouco sobre quem eu sou, meu site, informações que sempre se repetem. Ou, por exemplo, nas tags. Se eu costumo sempre adicionar alguns termos em todos os vídeos, eu posso escrever essas informações aqui e eu vou tornar isso um padrão de envio. Então toda vez que eu fizer um novo upload no YouTube, toda vez que eu subir um novo vídeo no meu canal, essas informações já vão ser carregadas automaticamente para este vídeo. E eu não vou precisar perder tempo escrevendo novamente todo aquele trecho da descrição que sempre se repete, colocando uma informação específica no título ou nas tags. Eu configuro aqui para otimizar o meu tempo, para ser mais ágil e para eu conseguir ter uma produção de vídeos mais eficiente. Seguindo aqui, a gente vai clicar agora em configurações avançadas para ativar a função de capítulos automáticos. Já falei sobre esse recurso em outros vídeos aqui do canal, ele é super importante e eu quero que você preste bastante atenção, se ainda não conhece. Capítulos é um recurso do YouTube que permite com que o nosso vídeo seja dividido em vários trechos, de acordo com os tópicos que a gente está apresentando ali. E as pessoas, ao assistirem um vídeo dividido em capítulos, conseguem enxergar cada um desses tópicos, inclusive clicar direto no player de reprodução para assistir ao trecho, o que mais faz sentido para elas. Então, se eu estou gravando um tutorial de alguma coisa, eu consigo ali identificar cada uma das partes desse tutorial para que a minha audiência consiga enxergar quais são todos esses passos e possa clicar ali naquilo que mais faz sentido para elas no momento. Eu posso adicionar esses capítulos de forma manual, direto na descrição do meu vídeo, que é o que eu recomendo você a fazer, mas o YouTube tem essa função de criar capítulos também automaticamente, porque ele consegue identificar quais são essas seções do seu vídeo, especialmente se você, na edição do vídeo, traz alguns letterings fazendo a divisão. Então é normal que, no momento da edição, a gente coloque um título ali para especificar cada uma das etapas do nosso tutorial ou para indicar visualmente cada um dos tópicos que a gente está abordando. O YouTube, ao interpretar o seu vídeo, ele identifica qual é esse texto, qual é o momento da divisão e consegue inserir automaticamente capítulos para esse conteúdo. É algo incrível. E que você pode deixar ativado para que isso aconteça automaticamente, para que você tenha menos esforço, ou quando você esquecer de adicionar manualmente, o YouTube possa adicionar de forma automática. Inclusive, eu adicionei capítulos nesse vídeo que você está assistindo agora. Se você passar o olho aqui pelo player de reprodução, vai notar que a barrinha está toda dividida com os tópicos desse vídeo, com as configurações que eu estou recomendando você adicionar aí no seu canal. E isso facilita muito a experiência do nosso público. E a gente entrega mais qualidade e uma experiência otimizada. Porque assistir a um vídeo assim, desse jeito, é bem mais prático. Estamos chegando aqui na última configuração que eu quero compartilhar com você. Mas antes de eu te falar, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todos os novos vídeos e entender melhor como tornar a sua jornada aqui dentro mais eficiente. Como você pode acumular mais resultados com os seus conteúdos e, consequentemente, crescer aqui no YouTube, que é o que todo mundo quer. Então se inscreva para ajudar o canal, para que eu traga mais vídeos como esse e para que você não perca nenhum conteúdo novo. A última configuração que eu quero compartilhar para que você preste atenção e garanta que esteja ativada aí no seu canal fica na aba Comunidade. Nessa seção aqui do YouTube, a gente gerencia as regras e como funciona a interação da audiência com o nosso canal. Por isso se chama Comunidade. Aqui a gente pode banir alguns usuários que estejam fazendo spam ou compartilhando comentários ofensivos, por exemplo. É só a gente digitar o nome de perfil desse usuário para que o YouTube bloqueie novos comentários e novas interações dessas pessoas. A gente também pode incluir uma lista de palavras bloqueadas. Fazendo isso, a gente garante com que não apareça nenhum novo comentário, seja nos nossos vídeos ou comentário em chat, ao vivo das nossas transmissões com esses termos que a gente bloqueou. Isso é ótimo para canais de marca, de negócios, que compartilham conteúdos institucionais, por exemplo, e não querem ter ali comentários mencionando a concorrência ou detonando o seu produto. Isso a gente consegue fazer através dessa filtragem dos comentários, selecionando quais palavras a gente deseja bloquear. Tá, e várias configurações para você garantir no seu canal e que vão ajudar no seu crescimento aqui no YouTube. Quanto mais detalhes, quanto mais ajustes a gente vai garantindo e refinando, a gente faz com que o nosso canal seja ainda mais potente, com que a gente consiga competir com ainda mais força com outros canais, com outros concorrentes, e isso é o que eu quero que você coloque em prática. Então não esqueça de garantir que essas configurações estão todas ativadas e vamos produzir conteúdo de qualidade, que é o mais importante. Te vejo no próximo vídeo e muito sucesso!